Que tal fazer um aromatizador e nele ter o glitter flutuando? Então hoje nós vamos aprender a fazer um difusor de varetas utilizando a nossa base em gel, onde a gente pode colocar alguns elementos em suspensão. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu, Adriana de Souza, convido você a se inscrever e assistir o nosso vídeo até o final. E é claro que se você gostar, deixa um like aí pra gente. Criadores aromáticos que já acompanham o Império das Essências, sabe que aqui a gente sempre tem novidades. E é claro que não poderia faltar o nosso vidro exclusivo. Então esse vidro aqui é exclusivo Império das Essências, é o nosso vidro imperial. E aqui eu trouxe ele transparente e um degradê com rosa, porque o nosso tema vai ser Dia das Mães. Mas vale lembrar que lá no nosso site a gente tem em outras cores também e está magnífico. Então vidro imperial, exclusividade Império das Essências pra você. E é um lançamento, é claro, pro Dia das Mães. E como eu falei na apresentação do vídeo, nós vamos preparar hoje um aromatizador que ele é feito com uma base especial, tá gente? Ó como que ela é. É uma base grossa, é uma base gelatinosa, aonde a gente consegue colocar glitter em suspensão pra fazer um difusor de varetas e vai ficar super legal. E como eu falei, como aqui sempre tem lançamento, ó. Aqui a gente vai ter um glitter pra cosmético. Então assim, ele é uma esferinha que parece umas florzinhas, né? Super legal e ele é na cor rosa perolado. E eu vou juntar o holográfico em formatinho de corações, tá? Então a gente vai hoje misturar aqui dois glitters pra ver o que vai dar no nosso aromatizador. Mas é claro que a gente tem aqui o sol e a lua. E temos também ele numa gramatura maior, que é, são bolinhas, são esferinhas, né? Também super legal na cor prata. Então vamos aprender esse aromatizador que é super rápido de fazer. A gente vai colocar a base, a essência, o glitter e tá pronto. A gente já pode começar a utilizar. Criadores, nós vamos fazer então uma receita a 20%. Isso significa que eu vou ter 80% da base e 20% da essência. E aqui eu vou preparar dois vidros. Então eu vou precisar aqui de 160ml da base e vou utilizar 40ml da essência. Então a essência que a gente vai utilizar aqui são as essências da parte de aromatizadores de ambiente e saboaria, né? E aí vocês podem escolher a fragrância que vocês desejarem pra colocar aqui, olha. Nós vamos mexer pra fazer com que essa essência se dissolva na nossa base em gel pra difusor de ambientes. Então esse é o primeiro passo. E olha como é super fácil de fazer, gente. Olha, coloquei a essência, a gente pode ver que ele continua na mesma consistência, consistência em gel. E agora nós vamos colocar o nosso glitter. Não existe uma quantidade certa pra gente colocar, então a gente pode colocar de acordo com o nosso gosto. Se eu quero um pouquinho mais carregado, um pouquinho menos, eu vou começar colocando bem pouquinho. Então já coloquei aqui do coração e eu vou mexer só pra gente ver como que ele vai já ficar, como ele já vai se dispersar na nossa base. Vou colocar um pouquinho mais, gente, ó. Acho que cabe aí mais um tiquinho do nosso glitter, um formatinho de coração. E ele é holográfico por quê? Porque a hora que ele bate a luz, ele reflete várias cores e eu acho que ele fica muito, muito legal. E nós vamos colocar agora o rosinha pra combinar aí para o dia das mães, a mesma coisa. Não tem uma quantidade, a gente pode ir colocando só um pouquinho. Vamos mexer, esse daqui é um rosinha perolado. Vou mexer. E ele vai ficar com duas cores. Olha que show que fica, gente. É muito legal esses glitters com formatos diferentes. Dá pra gente criar um monte de coisa legal. E agora, ó, vou pegar aqui o nosso vidro. O nosso vidro imperial e nós vamos derramar o nosso aromatizador já. Olha que show que fica, gente. É muito lindo isso. Então, aqui no nosso vidro transparente, né? Que é um vidro sem coloração, lindo ficou. Nós vamos fazer também no nosso vidro colorido. Então, vamos lá. Ficou um espetáculo, hein, gente? Olha. Maravilhoso. E aí, eu tenho aqui uma tampinha. Aqui, eu vou fazer um prata e um dourado. Olha que lindo. Vamos fazer aqui o dourado. E aqui, então, nós temos a decoração. Olha que charme esse daqui. Douradinho pra combinar com a tampa. Essa flor lembra muito mãe, né? Mãe gosta de flores. E aqui, esse outro que é prata. No vidrinho que a tampinha é prata. E como é difusores, é claro, né? Que na hora de utilizar, vai também as varetinhas. Essa daqui é de pinos, mas pra quem gosta, pode ser a varetinha de fibra também. Eu falei que era super rápido e fácil, pessoal. Montadinho o nosso aromatizador em gel. Ideal pra fazer assim as varetinhas. Vai fazer uma decoração incrível aí no seu ambiente. E é uma ótima opção pra você presentear. Lembrando que todos os produtos que eu usei aqui, você vai encontrar ou no nosso site, ou nas lojas físicas do Império das Essências. E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder pra você. Lembrando que em todas as nossas redes sociais, você pode fazer parte, porque a gente tá bombando de novidades e receitas exclusivas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que é super importante pra gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus